Primeiro, as melhores versões. Estúdio mais moderno do Brasil. Rádio Mania, Rádio Mania. Rádio Mania, Rádio Mania. Esse é o nosso sentimento. O que é que eu fiz? Rádio Mania. Eu fiz e acabei a de homem. Aqui na Rádio Mania. Eu não tô errado. Especial. Nem vou me sentir culpado. Se você tinha namorado, por que bateu no meu portão? Não tem jeito, rádio mania, manda amor pra ver bem Vem outro cara e faz direito, e sai roubando o coração Ele já descobriu tudo entre a gente, a cada vez que se sentiu carente Que me procurou, que me desejou, querendo cama E nem na hora do prazer, te diz que me ama Não deixa ele me tomar partido, nem tirar satisfação comigo Eu tô brigado, vou gostar, tu me conhece Todo mundo sabe que você merece, mano Porque ele é imenso em você O refrão é de vocês, faz bonito Não deu a distância, sofreu a consequência Perdeu e foi traído por incompetência Ela me pediu o amor, eu tô fora da lei, não neguei Amor eu dei, foi na minha casa, pra matar a fome Que delícia! Chama! Chama! Ela me pediu o amor, eu tô fora da lei, não neguei Eu não tô errado Eu não sou errado, canta nosso sentimento Eu não me senti culpado, eu não me enxergo namorado Porque bateu no meu portão, me chama no zap zap Eu vou, não tem jeito, quando o amor não tá perfeito Vem o chininha e faz direito Mais ou menos, mas não, não tá tão direito assim Ladrão de coração Ele já descobriu tudo entre a gente Até na vez que se sentiu carente Que me procurou, que me desejou, querendo cama Vem na hora do prazer, disse que me ama Não deixa ele vir tomar, tomar partido E nem tirar satisfação comigo Tu me conhece Todo mundo sabe que você merece mais Porque ele aí nem te compreendo Não deu assistência Sofreu consequência Pedeu em seu traíso por incompetência Ela me pediu o amor, eu tô fora da lei, não neguei Amor eu dei, foi na minha casa, pra matar a fome E tudo que ela quis, fez meu papel de ordem Ela me pediu o amor, eu tô fora da lei, não neguei Amor eu dei, foi na minha casa, pra matar a fome Amor eu dei, foi na minha casa, pra matar a fome Amor eu dei, foi na minha casa, pra matar a fome